E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. E hoje estamos aí com o Marea Turbo. Pois é, o Marea Turbão. Nervoso. Olha aí. Olha o intercooler aqui embaixo. Olha isso aqui, hein? Hum, brabo, hein? Galera, é o seguinte, Marea Turbo versus polícia, tá? Então vai rolar muita perseguição policial hoje. Fechou. São as IAs que vão me perseguir, tá? Porque, infelizmente, eu não tenho ninguém aí pra fazer a perseguição junto comigo. Senão eu colocaria um player junto comigo. Caso você tenha um jogo que queira participar, deixa aí nos comentários que eu entro em contato, beleza? E, galera, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? Muito por exemplo, se inscrevam pra comunidade continuar crescendo, a gente se desenvolvendo cada vez mais o canal. Importantíssimo, galera, deixa aqui o dedão no like, tá? É de graça, ajuda muito o canal e a gente precisa de bastante engajamento. Então vai deixando o dedãozão no like aí pra ajudar nos engajamentos, ajudar na divulgação. Pra gente continuar crescendo, né? E eu trazer mais e mais conteúdo pra vocês. Importante que vocês assistam as notificações, galera. Sai vídeo novo de terças a quinta... É... Terças a domingo aqui no canal. Beleza? Três vídeos por dia. Então é muito conteúdo novo, muito conteúdo diferente aí pra todo mundo, beleza? Vou botar aqui pra perseguir, então. E vou me embora daqui, rapaziada. Só que vai ser uma loucura já na saída. Vocês querem ver só? Beleza? Botei no Persiga-me já. Aí... Nossa! Já foi minha roda. Beleza. O cara já conseguiu detonar com a roda do meu carro, galera. Vamos embora. Vamos lá. Tamo conseguindo. Eita, nós! Sai fora, tio. Nós vamos assim mesmo. Aí, ó. Quem disse que o Marezinho não dá conta do recado, hein? Nossa, já perdi a roda de saída. Eita! Já rodamos também. Aí, paridade. É, nossa senhora. Acabaram, afundaram com o meu carro com tudo que podia. Até o outro que não tinha nada a ver. Ok. Vou dar um resetzinho aqui. E vamos ralado aqui. Ai, ai, ai. Errou. Ah! Ai, bateu em mim. Conseguiu bater. Vambora, 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 vambora. Eu nem vi se esse carro tem câmera interna. Tem câmera interna, galera. Olha só. Sai fora. Vamos lá. Acende os farolzinhos tudo, hein? Opa. Vira mais, vira mais. Ai, ai, ai. Caramba. Tá vindo carro de tudo quanto é lado aqui pra me acertar. Olhei. Ai. Ai, escapei. Haha. Vambora. Ai, eu queria... Eu queria estar na cidade aqui, na real. Tivesse na cidade... Ah! Ai, me atolou na frente. Será que consigo andar ainda? Cara, não consigo andar, velho. O carro ficou muito batido. Nossa! Ir, baridade. Batida atrás de batida. É, o maré é... Cabuloso. Não tá dando muito conta do recado aí, não, hein? Vambora. Vou sair daqui de novo. Dessa vez eu vou pra direção cidade. Talvez eu consiga escapar melhor aqui na cidade dos caras, hein? Vamos ver se os caras não me... Ai. Olhei. Beleza, escapei. Cara, é complicado aqui, velho. Nossa, tá vindo um... De frente. Beleza. Ai, eu queria ter freio de mão pra puxar aqui. Freio de mão e... Nossa! O freio de mão ia ajudar bastante. O meu freio de mão é no botãozinho do volante aqui. É muito ruim. E eu não conheço a cidade aqui, então tá pior ainda. E os caras ficam resetando na tua frente. Uh, ha, ha, ha. Oi, ali. Tchau pra ti também. Aí você passou raspando. Que isso, hein? Bora. Agora. Aí. Agora até que eu tô durando. Mas os caras tão aonde, hein? Os cana tão aonde, velho. Ih, aqui tem um. Sai pra lá, tio. Vou vir pra cá. Ah! Complicado, hein? Tchau pra ti também. Cara, o marezinho turbo anda, hein? Ó. Tô mandando bem aqui. Ih, bem mesmo, hein? Ih, passei. Quem disse que eu não dou conta do recado? Opa! Ah! Me afundou. Eita, nóis. Será que eu não ando? Eu tô com um lado afundado só, mas o outro até parece que tá de boa. Não. Não consigo. É, perdeu força o carro. Mas caramba. Os caras me afundaram legal. Rodada. Acho que três ou quatro, sei lá, eu. Não sei que rodada é essa, não. Mas vamos embora. Maré cabuloso. Ah! Ah, eu queria freio de mão. Eu tenho que comprar um freio de mão. Sem freio de mão fica complicado fazer esses negócios de curva assim. E, principalmente, pra fazer um drift bom, tem que ter o freio de mão junto. Vira aí. Opa! Ai! Ih, me acertou na traseira. Bora. Bora que a gente ainda não consegue andar direito. Opa! Ah, ah, ah! Escapei legal, hein? Ui! Quase bati sozinho. Vou pegar a ponte. Ai! Ah, validade. É sério isso? Ih, não amassou a roda. Vamos embora. Vamos embora que não amassando a roda é a conta. Sem amassar aquilo ali, a gente não perde força. Então a gente tá de boa. Cara, tinha que ter uma estrada de chão, velho. Se bem que eles também estão de caminhonetão, né? Aí me encrenca. Caminhonetão da polícia é brabo, aí. Olha ali a filha da mãe me esperando. Tchau pra vocês. Uh, falando em estrada de chão. Uh-oh. Nossa. Ai, não bateu tão forte assim. Dá pra continuar. Vai, vai. Ô, filho da mãe. Ih, se matem vocês aí. Ai, apagou o carro, velho. Bota ré, caramba. Haha! Vambora. Ah, não brinca com a tolei. Vai, carro. Vai, carro. Vai, carro. Desatola, irmão. Vambora. Opa. Acionei o bagulho da imundação. Ah, esqueci que o bagulho da imundação tá junto com... O negócio de puxar o carro aqui. Ah, não tem força. Vou resetar o carro daqui mesmo. Ih, resetei de lá. Tá, vamos achar uma estrada. Opa. Caraca, mano. Recém resetei o bagulho e já tomei uma porrada nessa. Tá, vamos, vamos, vamos. Nossa. Ai, caramba. Ah, tinha uma estrada de chão aqui, velho. Aí sim. Vambora. Pra onde? Pra onde? Ah. Hahaha. Aqui a polícia vai demorar bastante pra me achar. Aqui é um lugarzinho difícil. Eita, difícil até pra mim. Vamos... Pra cá. Só quebrei a frente um pouquinho, não dá nada, não. É isso. Ô, rapaz. Sai fora. Urra. Caraca, a polícia veio grudando atrás de mim, mano. Ai, pegaram de frente. Nossa. Liga, 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 liga. Vou ter que conseguir sair daqui, velho. Ah, me cercaram de todo jeito possível. Sai pra lá, imundice. Bora. Ih. Subi no negócio ali. Ah, não acredito. Não acredito que eu subi no bagulho aqui. Vamos fazer mais uma tentativa. Estrada de chão de novo. Uh. É, as IEA do jogo não são mais inteligentes, mas elas tão me pegando fácil, fácil, hein. Caraca, e agora? Opa. Boa. Se bateram ali, eu consigo passar, então. É. Aí fica complicado, né? É. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Aham, passei. Só perdi o retrovisor, não dá nada. De resto, a gente se acerta. Cara, mas é... A estradinha de chão ajuda mais mesmo na perseguição, pá. Ó só. A gente consegue escapar muito mais frouxo da polícia. Tudo bem... Tudo bem que se ela nos pegar, nos pegou, né? Opa. Bora. Vai, 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 vai. Isso aí. Nossa, é fora que tu não vai me acertar assim. Aí tá querendo muito. Ih, sério que eu caí na estrada de asfalto aqui? Tá, vambora. Vou ter o que fazer, vambora. Vamos ver se eu consigo escapar legal deles aqui, até chegar na estrada de terra de novo. Acho que vai ter uma aqui pra baixo, hein? Eita. Olha. Aí, as pedras, véi. Cara, achei que ele ia me desvirar. Nossa senhora. É, se é bom se o carro batesse em mim, aquela voa ali. Ele não vai bater em mim. É. Não bateu. Enfim. Galera, isso aí foi uma sériezinha de perseguição policial. Né, contra os boots. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreve no canal, deixa o like e assiste as notificações. Valeu e até o próximo. Tchau.